Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal, Sala de Jogos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Cities Skylines. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. E pra esse vídeo, pessoal, a gente finalmente vai construir o nosso Vale do Silício, o Vale do Fulanício, aqui no Cities. Eu pensei de a gente usar esse espaço todo que a gente tem, então a gente vai colocar algumas construções. Vai ser uma coisa um pouquinho mais espaçada também, não vai ser algo tão denso. Pensei em colocar uma entrada e uma saída pelo lado de cá, e vamos ver como que as coisas vão ficando, né? Pensei também de a gente manter esse castelo aqui, então a gente pode passar ruas aqui por volta dele, em volta dele, né? E vamos dar uma olhada, então. Queria fazer com vocês, pra gente não fazer por timelapse. Acabamos de ganhar uma conquista aqui, Cidade Feliz. Depois eu vou dar até uma olhada no que que é isso. Mas aqui, pessoal, a gente tem bastante edifícios, né? Estação de televisão, estúdio de desenvolvimento de software. Eu vou espalhar essas construções por aqui. O único problema é que se a gente olhar, aqui é bem montanhoso, né? Esse espaço. Tem bastante morro, eu já dei até uma planadinha aqui nesse pedaço. Mas é um morro bem alto, né? Então vamos ver como que a gente vai conseguir lidar com isso. Talvez a gente tenha que fazer alguns espaços aqui, um pouquinho mais pra cima. Mais reto, né? Bom, aqui tem um pedaço, então, pessoal. Minha ideia é, então, a gente fazer em alguns níveis, né? A gente pode fazer, tipo, praticamente uma escadaria, né? Então teria aqui um espaço, aqui um pouquinho pra cima outro. E aqui a gente utiliza essa mesma altura aqui, né? Aqui é bem montanhoso, né? Então talvez a gente vai ter que fazer algum ajuste aqui. Mas aqui eles vão ter uma boa vista aqui, né? Pra esse rio. E aí depois a gente vai evoluindo, colocando umas árvores, colocando aqueles nossos muros, né? Mas a entrada, então, eu pensei em fazer ela pro lado de cá. Porque aqui a gente vai ter indústrias, né? Talvez aqui a gente tenha o nosso novo aeroporto nesse espaço. Ainda tô pensando porque aqui a gente tá com um fluxo muito grande de carro. E principalmente de caminhão, né? Porque as indústrias estão aqui. Então pode ser que o nosso aeroporto fique pro lado de cá. A gente até tira essa montanha daqui. Aproveitar que aqui é um bairro com baixa altura, né? Esses prédios. Então pode ser que aqui fique melhor do que nesse espaço. Mas vamos, então, começar a planejar aqui, fazer nossas ruas, né? Aqui o ideal é a gente fazer ciclovia mesmo, né? Pro pessoal utilizar. Eu pensei, então, fazer uma ciclovia aqui em volta. E aqui a gente não teria nenhuma construção, basicamente, né? Beleza. Nesse espaço aqui a gente pode até fazer um parque. Colocar uns estacionamentinhos aqui pro outro lado. E aqui, então, pode ter uma rua acompanhando, né? Essa nossa rodovia aqui. E aqui que vai ser a entrada, né? Então vamos colocar nossas ruas de ida e volta. Mas eu queria dar uma olhada aqui na... Na construção que vai ser a entrada mesmo do... Do nosso vale aqui, né? Que, na verdade, não é um vale. É no meio do morro mesmo, né? Então vamos colocar aqui o parque dos negócios. Pensei em colocar ele virado aqui. Então, pra isso, a gente vai ter que passar uma rua aqui. Acho que nesse espaço já vai dar pra colocá-lo. Beleza, né? Aqui ele já ficou, então. A gente só precisa melhorar um pouquinho a questão da altura. Entradas e saídas, né? Então aqui a gente pode pôr uma saída. O pessoal vai sair por aqui. E vai entrar por aqui, beleza. Aqui esse morro, depois a gente vai fazer alguns ajustes, né? Aqui eu preciso subir um pouquinho essa rua aqui. E essa a gente desce um pouco. Beleza, aqui que é um morro bem alto, né? Vamos subir um pouquinho aqui. Mas aqui não tem muito jeito, né? A gente tem que subir talvez essa... Essa rotatória aqui. E essa um pouquinho pra ser uma curva um pouquinho mais suave. O legal é que aqui a vista, né? Vai ser bem legal. Vai dar pra acompanhar... Pra olhar ali nossa universidade. Um ponto turístico diferente aqui na nossa cidade. Então a gente precisa fazer agora a ligação, né? Desse lugar. Beleza, fizemos aqui, né? Ficou com uma pontezinha, mas não tem problema. Acho que até... Acho que é até interessante. E aqui também vai... Vai se conectar, né? A esse espaço aqui. Aqui a gente pode até dar uma suavizada nessas ruas. Provavelmente desse lado a gente coloque alguma passagem, algum caminho de pedestres. Então aqui a gente vai descer. E aí vamos ver o que que a gente... O que que sai aqui, né? A ideia mesmo é que fique uma coisa um pouquinho mais reta do que a gente tem feito. Porque, né? A gente fez bastante coisa curvada por aqui. Sem muita lógica, né? Então a ideia é que seja uma retona aqui. E algumas ruas conectadas, né? Vamos ver aqui se a gente vai conseguir fazer essa decidona. Beleza, conseguimos. E essa aqui também. Acho que aqui tá bom também. Beleza, tá feito aqui bem o esboço, né? Uma coisa mais retona mesmo. Mas acho que vai ficar legal. A gente pode utilizar isso aqui como parque também, dos lados. Aqui só que ficou uma descida muito íngreme, né? Então a gente pode dar uma ajustada nisso aqui. Beleza, ajustado então. E depois a gente faz aqueles ajustes aqui no morro, né? Então vamos dar uma olhada nas construções que a gente tem, né? Tirando essa aqui, que é o centro médico, que eu ainda não vou colocar. Eu quero usar aqui dos pacotes aqui que eu acabei comprando, né? Então vamos lá. A gente tem, né? Eu queria pegar uns prédios mais modernos. Então a gente tem o Instituto de Robótica. Ele poderia ficar num lado de cá, sim. Porque a gente tem esse Instituto de Robótica. Tem mais alguns outros aqui, né? Vamos dar uma olhada se tem algum maior mesmo. Esse aqui é o desenvolvimento de software. Então ficaria legal próximo do Instituto de Robótica. E o centro de pesquisa, que é maior também, né? Esse centro de pesquisa poderia ficar pro lado de cá. Beleza, a gente tem fábrica de carros elétricos, que eu acho que... Não sei se vai combinar aqui, mas vamos mudar... Pode ser que combine, né? A nossa estação aqui de televisão, que tem uma antenona grande. Beleza, esses outros prédios, né? Esse eu vou deixar pra colocar num outro espaço. Esse centro de nanotecnologia é bem bonito também. É bem legal. A gente poderia colocar ele por aqui. Se couber, né? Algum lugarzinho aqui, beleza. O problema é só esse morro, né? Mas aí aqui o morro a gente dá uma ajustada. Talvez ele caiba pra cá, né? Quase que coube aqui. Vamos fazer caber, então. Acho que dá pra gente puxar essa rua um pouquinho pra cá. Beleza, acho que agora a gente consegue mover ele pra esse espaço de cá. Beleza, então aqui já tem bastante construção, né? Acho que nesse quarteirão aqui tá ótimo já. Deixa eu dar uma olhada em qual mais outros a gente pode colocar. Essas outras aqui não. Esses prédios acho que também não vale a pena, né? Arranha-céu são muito grandes. Eles vão ficar meio fora aqui do que a gente tá propondo. Loja de departamento. Essa ela poderia ficar pro lado de cá, né? Aproveitar pra galera comer e tudo mais. Ou esse shopping, né? Eles são bem parecidos, na verdade. São construções, acho que japonesas. Ah, tem esse outro aqui, ó. Fábrica de carros que a gente acabou esquecendo, né? Vou colocar pra cá. Esse prédio aqui também é meio grande. A usina aqui, semicondutor, a gente poderia colocar pro lado de cá. Não sei se não combina muito também, né? Eu queria colocar esses outros tipos de construção mesmo. A gente tem algumas outras aqui pra colocar. Deixa eu dar uma olhada. A gente tem a pirâmide de segurança, pessoal, que a gente acabou não colocando, né? Acho que eu vou colocar ela por aqui. Aí aqui a gente dá uma equilibrada aqui nesse terreno. Vai ficar bem mais... Bem na entrada, né? Ali do... Perto aqui do parque... Do... Desse parque dos negócios. Aqui tá faltando água. Eu já vou colocar em breve. A gente também tem, né? Que eu não tinha colocado. Esse teatro aqui. Teatro das maravilhas. Eu acho que ele pode ser uma boa. Só que a gente vai precisar dar uma... Aterrada aqui nesse... Nesse terreno, né? Então vamos dar uma nivelada aqui. Ou então, né? A gente poderia colocar as duas aqui. Um do lado do outro, né? A gente pode colocar esse pra cá. E o teatro aqui, né? Aí acho que aqui já tá bom de... De construção nesse espaço. Beleza. Pra cá, então, eu pensei em colocar esses prédinhos aqui. Que a gente tem liberado, né? Eles não são muito bonitos. Nem futuristas, né? Mas eu acho legal a arquitetura deles. E acho que ficaria legal um... Tipo um condomíniozinho de prédios, né? A gente poderia fazer uma... Uma rua aqui. Uma rua passando aqui pra frente. Deixa eu dar uma olhada só. Aqui ficou meio baixo, né? Não tem problema. A gente sobe aqui. Beleza. Então eu pensei em colocar, né? Um aqui, um próximo ao outro. Deixa eu ver como que... Eles podem ficar, né? É, não sei, viu? Os prédios são meio estranhos, né? Não estranho, mas eles não combinam aqui. Acho que a gente poderia deixar eles pra um outro lugar. Vou retirá-los, então. Aqui a gente não pode esquecer de colocar polícia. Todas as outras coisas, né? Poderia ter um centrinho aqui com isso, então. Vamos colocar. A gente vai precisar do nosso crematório. A gente vai precisar também, né? Das polícias. Bombeiro. Eu também tô pensando, pessoal, da gente mudar. Que num passado aí a gente tinha feito nossa... Nem lembro mais onde tá. A nossa prisão, né? Ela ficava por aqui, eu acho. Nem lembro mais. Se vocês lembrarem, pessoal, digam aí nos comentários. Onde que eu coloquei nossa prisão, né? Eu lembro que ficava por um lado de cá. Próxima... Próxima estação de trem aqui. Aqui, ó. Prisão. A gente pode colocar essa prisão em outro lugar, né? Que aí não... Aqui já não tá muito legal, não. Não tá... Não tem nada a ver, né? Ela ficar ali. Bom, colocamos nossos serviços públicos aqui. A gente precisava fazer uma conexão dessa rua aqui. E além disso, na escola, essas coisas a gente não precisa colocar. Mas eu queria colocar algumas outras coisas aqui. Pro lado de cá ficou longe, né? A gente vai ter que colocar pra cá também. Só essas aqui não vão adiantar, não. Deixa eu dar uma olhada se faltou mais alguma coisa aqui. Tem um hospital, né? Que é sempre bom colocar. Vou colocar aquele nosso hospital que a gente sempre utiliza. Que é o EZ, né? Beleza. Então, aqui ficaram alguns serviços, né? Aqui a gente pode fazer uma pracinha com algumas coisas. Eu vou passar água aqui. Vou dar um cortezinho. Bom, pessoal. Já passei a água toda aqui, né? Nessa parte. Agora vai ficar mais a questão de decoração mesmo. Deixa eu ver se tem mais algum edifício, né? Esses outros, então, como eu falei, eu vou colocar em algum outro lugar. Essa biblioteca é um pouquinho mais clássica, né? Além disso, a gente pode utilizar, colocar a última parte que falta aqui, né? Ah, tem esse aqui, ó. Que é uma faculdade, mas acho que não vale a pena também. A gente precisa colocar também nosso centro de ciências. E aí sim, eu acho que ficaria legal, né? Pro lado de cá. Só não sei onde. Ele poderia ficar aqui em cima. Que é a construção que falta, né? Que tava faltando. Deixa eu ver se... Ó, a gente conseguiu liberar aqui o colisor de Hadrons, né? Ele... As pessoas não precisam se preocupar com educação. É uma construção bem bonita. Bem futurista, né? Mas eu não quero colocar porque eu não quero perder ali nossa universidade e tudo mais. Diga aí nos comentários se eu colocar esse colisor, se eu tenho algum problema, né? Se eu vou perder alunos ou se tanto faz. Os caras vão continuar lá, só que eles vão ficar altamente instruídos. Eu não sei exatamente como que funciona. Porque aqui diz, né? Que eles realizam várias pesquisas e fornecem educação. E uma cidade com um colisor não precisa se preocupar com educação, pois a instituição cuida de tudo. Ou seja, né? Imagino que se eu tiver ele, eu não preciso ter as nossas escolas e tudo mais. Mas eu queria manter nossa escola, né? Porque a gente conseguiu chegar num nível bem legal ali e tá uma coisa mais real, né? Se colocar ele, não vai ser uma coisa tão realista. A gente tem ainda o nosso parque central. Ele é muito grande, mas ele não cabe nesse espaço, né? Ele até caberia por aqui, mas a gente teria que tirar tudo ali. Eu não vou colocar por enquanto, vou depois escolher um outro lugar. A gente tem esses prédios aqui, que aí esse sim, eu acho que poderia ser interessante, né? Esses dois. Aqui eles até caberiam, né? Só que vai ficar muito colado, né? A nossa ideia é não fazer uma coisa muito densa. Então a gente poderia colocar para o lado de cá esses dois prédios. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A Ópera de Sidney acho que não vale a pena. Essas outras coisas, né? A gente tem só aquela torre ali. Também tem a Torre Eiffel, que a gente não vai colocar por aqui. Tem o Olho de Londres, né? Não sei se ficaria interessante também para o lado de cá. Que aqui eles teriam uma vista bem legal da nossa universidade. Mas nesse bairro a gente já tem... Bom, mas a gente pode pôr por aqui então, né pessoal? Acho que vai ser legal, porque aí eles vão ter uma vista bem legal da cidade aqui. Acho que fica interessante aqui, bem na entrada, né? No meio da rodovia ali. A gente só poderia fazer melhor uso aqui desse terreno. Beleza, depois a gente passa aqueles nossos muros aqui. Esse morro aqui a gente pode dar uma melhorada nele, né? Uma suavizada. Para ele não ficar desse jeito que está aqui. Beleza, já dá uma boa melhorada nesse trecho aqui também. Esse espaço aqui também. O bom é que a gente deixou bastante nesse trecho, né? Esse aqui não. Esse ele ficou bem alto mesmo. Bom, a gente já está com um fluxo bem grande aqui, né? De carros. A gente poderia fazer umas outras saídas, né? O pessoal sair para... Saí por aqui, eu acho que seria uma boa. Vamos fazer algumas saídas então. Aqui está até dando esse trânsito aqui, né? Porque a gente tinha feito um negócio bem lá no passado, né? Essa conexão. Então vamos resolver isso aqui. Aqui, na verdade, né? Um cara vai vir para cá para entrar. E o outro cara vai sair, né? Quem quiser dar a volta. Aí o cara pega aqui a nossa passagem, né? Logo mais já vai. O ideal, na verdade, é que nem tenha isso aqui, né? Esse... Não tem esse negócio aqui, né? Quem quiser, faz a volta aqui e vai por ali. Provavelmente essa galera aqui que queria ir para lá vai demorar um pouquinho, ó. Aqui eles não podem fazer isso, né? Só vou esperar esses caras aqui, mas já está vindo bastante. Porque o ideal aqui é o cara ir reto e o outro vir para cá. Beleza. Então talvez aqui nem seja uma boa a gente ter essa saída, né? Porque vai causar um trânsito absurdo ali. A gente pode pôr uma saída para cá. E os caras poderiam entrar, né? Quem está aqui do outro lado poderia entrar mais ou menos por aqui. Beleza. A gente já está com um movimento bem grande aqui de carros. Mas é que eles vão fazer essa volta. Eles estavam utilizando ali, né? Como... Como retorno mesmo, né? E não estavam utilizando essa... Essa nossa passagem aqui. A gente pode até dar uma olhada aqui nas rotas. Deixa eu... Ó, os caras que vêm aqui. Beleza. Eles estão todos querendo vir para o lado de cá, né? Alguns estão até fazendo essa voltinha aqui. Beleza. Acho que agora está funcionando bem. O pessoal já vai começar a entrar por aqui. Aqui tem bastante coisa turística, né? Então é normal mesmo que isso vá acontecer. Outra coisa que eu quero fazer é tirar alguns semáforos, né? Que são criados aí. Deixa eu dar uma olhada se foi criado mais algum. Beleza. Aqui a gente poderia fazer também, né? Uma entradinha para o lado de cá. Que aí vai dar uma desafogada aqui, né? Essa parte aqui, ela ficou bem estranha, né? A gente não precisa ter essa... A gente pode subir um pouco aqui. Acho que assim é melhor. Nossa, está com um movimento intenso aqui no nosso Vale do Silício. Uma das coisas que a gente precisa colocar, né, pessoal? Antes de acabar o vídeo, é colocar os metrôs, né? Então a gente pode colocar... Pensei em fazer algumas estações. Uma estação aqui. Uma estação aqui. E uma mais aqui na entrada, né? Bem no meio aqui. Aí eu faço as conexões. Acho que dessa forma aqui, tudo bem que é bem rápido, é bem curto, né? Um trecho do outro. Mas acho que vai ser necessário, né? Pelo número de carros aí que a gente está vendo. A gente pode vir para cá. Essa linha, então, ela pode conectar nessa nossa aqui. Deixa eu ver se dá para a gente fazer alguma conexão com alguma outra, né? Acho que ainda não. A gente tem o bairro do fulaninho aqui, né? Aqui no bairro do fulaninho tem essa estação. Então vamos fazer, que aí vai ser uma outra forma aí das pessoas se conectarem. Fazer essa voltinha aqui. Beleza, vamos criar linha. Então a linha vai sair daqui do fulaninho. Vai passar aqui. Aqui. E finaliza ali. Opa, aqui não deu, né? Provavelmente por conta dessa conexão aqui. Ficou uma curva muito absurda. Acho que assim já deve dar. Vamos dar uma olhada. Beleza, aqui já foi. Venho para cá. Beleza, fizemos aqui então. Deixa eu só mudar a cor dela. Essa verde aqui, né? Vamos colocar a vermelha. Que aí ela fica diferente das outras e a gente já vai ver se isso vai melhorar, né? Tem bastante carro, mas já deu uma amenizada porque eu não sei se assim que a gente colocou a galera estava indo direto lá, né? Acho que onde eles estão vindo mais é aqui no Teatro das Maravilhas. Nesses outros também está vindo bastante gente. Mas aqui é onde tem mais, né? Então esse espaço aqui poderia ser um bolsão de estacionamento, né? Com umas passagens aqui de um lado para o outro. Beleza, fizemos aqui nosso bolsão de estacionamento. Então a gente precisa fazer agora as conexões, né? Para o pessoal andar de um lado para o outro. Esse espaço aqui depois a gente pode colocar algumas árvores também, né? Para não ficar essa coisa vazia, né? Aqui ainda tem muito espaço, né? Que a gente acabou não aproveitando. Eu queria ver se tem mais alguma outra construção que a gente possa colocar aqui. A gente tem essa torre, mas ela é uma torre gigantesca, né? Que não vai combinar muito. Nosso avião deu um rasante ali. Bom, pessoal, coloquei também então agora a usina semicondutora aqui, né? Para acompanhar. Se bem que ficaram duas indústrias aqui, né? Eu não sei se aqui é um lugar... Não deveria ser um lugar industrial, né? Essas indústrias deveriam estar em outro lugar, mas tudo bem. Vamos deixar por enquanto aqui. E aqui a gente pode então passar nossas ruas, né? Eu pensei em utilizar aquela nossa ruazinha vermelha. Que aí ela dá uma outra cara aqui. Beleza. Por aqui a gente passa uma. A gente poderia passar por aqui também, né? No meio aqui. Não sei se vai dar. Mas se a gente ativar o Anark, eu acho que a gente consegue. Beleza. Fizemos aqui, né? As passagens. Depois eu dou uma ajustada. Acho que aqui de um lado para o outro vale a pena também a gente fazer isso. Até para acompanhar, né? Um lado e outro aqui. Aqui para cima também pode vir. Aqui a gente pode fazer também algo parecido, né? Vindo para cá, sim. Acho que aqui, na verdade, poderia ter uma dessas praças, né? Que a gente tem aqui para colocar. Aqui, ó. Aqui cabe perfeitamente uma. Essa outra é maior, né? Acho que essa outra caberia aqui. Essa cabe. Beleza. Vamos passar, então, a rua aqui, né? De um lado para o outro. A gente precisa dar uma ajeitada aqui, ó. Para ela encaixar aqui. Beleza. Para cá também a gente pode ter alguns estacionamentos, né? Que nesse lado de cá não tem. Aqui também vale a pena passar uma ruazinha de um lado para o outro. Aqui falta só dar uma decorada mesmo, né? Porque de resto já ficou ali. Esse lado aqui a gente não colocou muita coisa, né? Também acho que vale a pena a gente passar essa rua para cá. Na verdade, para cá, né? Porque tem esse espaço aqui. E aí, mais para frente, a gente vai fazendo a decoração, né? A gente colocou aqui. A ideia era colocar esses edifícios. Deixa eu ver se tem alguma pracinha menor aqui para a gente colocar. Ah, tem essa construção aqui, né? O monumento da imigração japonesa que existe aqui em São Paulo. Eu vou colocar nesse espaço aqui. E agora a gente poderia colocar alguns parques aqui, né? Para o lado de cá. Qual que é esse aqui? É o Parque dos Cães? Deixa eu ver como que ele é. Se a gente colocar dois. É, eles não combinam muito, né? Porque é uma construção um pouquinho... Um pouco mais com areia ali. O ideal seria uma coisa com mais concreto, né? Ou com mais árvore. Bom, aqui a gente falou que ia colocar também um estacionamento. Então vamos nessa. Beleza. Provavelmente o pessoal já está vindo estacionar aqui. Vamos aproveitar então e pintar isso aqui de cinza, né? Beleza. Já pintamos aqui. Aí só a gente passar para cá. O pessoal já está usando ali o metrô, né? Aqui já notou o estacionamento. Esse aqui tem alguns carros. Acho que valeria a pena a gente colocar mais uns, né? Em algum outro lugar. Mas a ideia aí já está feita, né? Pessoal, que é iniciar o nosso Vale do Silício aqui. E aí agora fica faltando então a gente fazer toda a decoração desse espaço. Que eu devo fazer num próximo vídeo. E deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa para a gente colocar, né? Mas eu acho que vai ficar legal. Nossa, aqui o pessoal já lotou o espaço aqui de estacionamento mesmo. Curtiram, né? Esse espaço aqui também dá para a gente depois fazer algumas coisas. Pensei talvez aqui em colocar um estacionamento. O maior que a gente tem aqui é esse. Para esse outro lado não, né? Vamos deixar só ali próximo ao metrô mesmo. Aqui a gente poderia colocar um do lado da estação de TV. E aqui a gente põe alguns, né? Depois eu penso em dar uma decorada aqui também. Mas o pessoal já está visitando, né? A gente já... Agora o pessoal diminuiu um pouquinho a quantidade de carros. Mas nesse metrô aqui, vamos dar uma olhada se o pessoal está vindo. Ah, 19 passageiros. Tá bom, né? São 19 carros aí, provavelmente a menos. Depois a gente pode fazer um trajeto de ônibus, né? E de passeio mesmo de pedestre. Ou de ônibus de turismo. Passeando aqui em volta, né? Acho que vai ficar legal. Mas para esse vídeo é isso, pessoal. Pessoal, a ideia era a gente iniciar a construção aqui do nosso Vale do Fulanício aqui nesse espaço. O pessoal vai ter uma boa vista aqui dessa roda gigante. Vão conseguir olhar bem aqui o nosso estádio, o nosso bairro ali europeu, a nossa universidade. E para cá também, né? Dá para ver até o... Até o Banespão ali em cima, o Cristo, né? Do outro lado ali. E aqui, né? Aqui começou a ficar mais denso, né? Essa parte. E agora aqui, depois a gente vai encher de árvore. Para cá também, né? Aqui acho que vale a pena a gente colocar bastante árvore. Para o lado de cá. E para cá a gente pode fazer algum parque, alguma outra coisa, né? Mas aí a gente faz no próximo vídeo. Então, pessoal, obrigado por terem assistido. Então é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal que ajuda bastante aqui na divulgação. E para o próximo vídeo a gente continua fazendo coisas diferentes aí no CITS. E espero que vocês estejam gostando dessa nossa série. Então a gente se vê na próxima. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau. Tchau.